Oi, meus amores! Até que enfim, pessoal, consegui trocar minha cama velha por uma nova. Estou super animada. Sim, pessoal, essa cama foi nós que ganhamos, né, de um amigo do Baldur, em nome dele se chama Marcos. Ele abençoou nós, porque na época a gente não tinha cama, a gente dormia no colchão, no chão. Então ela chegou numa boa hora. Tô aqui me lembrando da... quando ela chegou, que o Baldur montou. E hoje tô desmontando com o coração na mão, mas agradecendo a Deus que hoje eu pude comprar minha cama nova. Da mesma forma que eu fui abençoada, eu vou abençoar minha irmã Roberta também. Vou dar a cama pra ela. Cama já desmontada, agora vamos dar uma faxina geral nesse meu... Pessoal, já desmontei a cama, já cheguei do quarto, já fiz uma geral completa aqui do quarto. Pra quê? Pra poder receber minha cama nova, box de casal. E nós somos fracos, hein, pessoal? Sim, pessoal, Cláudia, como foi que você comprou esse papel? Gente, comprei parcelado de dez vezes. Ai, Cláudia, é, minha filha, aqui em casa é assim. Terminando de pagar a televisão, já fechamos com chave de osso também, comprando a cama nova. Cláudia, quem vai pagar? Meu amor que vai pagar, vai ser o mal doente. Tô aqui, perfeito. Você vai parar de mim, o problema é dele, porque a cama fica e ele vai com a dívida pra ele pagar. E eu sou besta, hein? Ah, minha filha, eu sou uma mulher de passar a mãozinha de cabecinha de homem. Ou que já não peço nada, já tenho a despesa de mim, porque eu sou mulher independente. Porque eu sou mulher independente, que eu vou pagar tudo e deixar o baldaí só na amordomia. Não, vai pagar, vai ficar com a dívida, porque aqui em casa é assim. O dia que a gente for comprar a televisão, acompanhamos um com o nosso quarto e um com o meu filho. Um eu dei pra minha filha de presente e é essa do quarto, né, ele pagou. Terminou. E eu vou deixar ele sem dívida, jamais, porque um homem sem dívida é um perigo, minha filha, as tentações, né, ali. É fácil, é... Não, gosto mesmo é de foguetar ele, gosto mesmo de pegar os cartões dele, ó. Estourar. E eu sou fraca e, pessoal, vocês querem ver minha caminhada maravilhosa? No próximo vídeo, meus amores, porque tem parte 1, parte 2.